Olá campeões e campeãs, quero convidar vocês para mais um Lover Talks, é um movimento que o pessoal da Lidlover está fazendo, que é um treinamento gratuito toda quinta às 14 horas. O próximo treinamento é esse, como criar páginas de vendas lucrativas mesmo sendo iniciante em COP. Vai acontecer agora, dia 18 de agosto, quinta-feira às 14 horas. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo na descrição. E aí é só você clicar aí e fazer a sua inscrição. E deixa aí o seu joinha nesse vídeo, beleza? Valeu!